Ah, aí Yuri! Vamos direto ao ponto, você sabe quais são os três princípios resumidos aí para uma pessoa se tornar podre e rica? Não? Então fica aqui comigo, antes eu vou falar uma frase para vocês que eu gostei muito desse livro. Se a gente pegar todo o dinheiro e distribuir igualitariamente o dinheiro do mundo, não demoraria muito para que os ricos novamente se tornassem ricos e os pobres mais uma vez continuassem pobres. Então, olha que sacada, né? Isso acontece por causa dos três princípios que eu mencionei anteriormente. Quais são eles? O primeiro deles, o rico sabe lidar com rejeições. Então, por mais que ele tome não, ele um dia chega no sim, por muita coragem e ambição. O segundo ponto é ser dono do seu próprio negócio. Pega a lista da Forbes aí e vê o 100 mais. Todos eles têm negócio próprio. Então, por incrível que pareça, ter o seu negócio próprio, empregando mais pessoas e ajudando mais pessoas a terem dinheiro, você terá muito mais dinheiro do que todos eles. Então, esse é o segundo top. E o terceiro e último é fazer o que gosta. Por que vocês acham que as pessoas que já chegaram a um resultado incrível, de marca de mais de bilhão, podre de rico, ainda continuam fazendo o que elas fazem? Porque elas gostam do que fazem. Então, fica aqui três dicas para vocês. Espero que tenham gostado. A gente se fala amanhã com um novo vídeo e um novo insight.